Olá amores, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, pede caixinha do caixinha do caixinha do caixinha Tem gente que gosta, né? Gente, hoje é domingo, a pessoa não ia gravar hoje Tanto que eu fiz... Gente, hoje eu dei uma geral na casa Uma geral na casa Já são quase meio dia, eu vou começar agora a fazer o meu almoço Hoje eu dei uma faxina em off, sabe? Sem câmera Gente, eu limpei cada cantinho dessa casa com as vassourinhas Acabou que eu estou usando as duas Por quê, gente? Uma eu vou usando tipo vassourinha, tirando a poeirinha e aquela sujeira mais solta Aquele pedaço de papel Enfim, a sujeira mais grossa, digamos assim E com o outro eu venho úmido, molhado com o produtinho Vou jogando o produtinho na casa e venho limpando Porque nem tudo que... Coisa seca não tira toda a poeira não, gente E amei, amei a experiência Eu estou amando as vassourinhas Eu já lavei os refis, estão ali secando Amando Amando, mas assim, dessa forma Passando dos dois jeitos, sabe? Só passando só ela seca Pra mim não funciona, não Porque fica coisinhas atrás E tem as marcas também, né? Marca de sujeira e tal Que não sai com ela seca Mas é muito boa, gente Super recomendo Depois, quando eu for usar de novo Eu gravo mostrando como é que eu faço, tá? Então eu limpei a casa toda Troquei os paninhos, os panos da mesa ali O pano daqui, o pano dali Coloquei lá fora pra lavar Troquei alguns tapetes Então a casa tá bem limpinha Só que tá ventando tanto Que como o tempo tá seco É poeira pra lá e pra cá, gente A poeira entra que entra A poeira vem que vem com tudo E ontem eu tô aqui com essa cara De ossupando a tua poeira Ainda que eu tô bem cansada, gente Ontem eu não fiz nada Fiquei o dia todo no sofá Quer dizer, eu fiz bastante coisa Porque eu editei os dois vídeos A pessoa é muito ansiosa Então acabou mandando Os dois vídeos da Vale Night Que tivemos eu e meu amor Os dois ontem Porque eu poderia ter deixado um pra editar E mandar hoje Mas eu não consegui Eu não dei conta Na verdade eu ia mandar tudo junto, gente O evento, a gente passeando Lanchando, comendo Junto com o show Mas aí eu tinha até começado Já a editar desse jeito Só que aí o Rio Bechego Falou, amor de vídeo Faz um só do show E faz um outro só do evento E tal Aí eu fui E fui pela cabeça dele E acho que ficou até bom Porque senão ficaria um vídeo Muito grande, muito cansativo Porque só de show Isso porque eu editei Ficaram mais de 30 minutos, né Mas, gente Foi muito, muito, muito bom Queremos fazer mais vezes E quase fizemos ontem de novo Ontem teve aqui em Brasília Tributo a Renato Russo Um show maravilhoso Entrada franca Ah, pra quem tá querendo ir Na Capital Motor Week Perguntando o negócio de ingresso Se é muito caro Pra quem tá indo de carro Ou a pé Enfim, assim Oi, mamãe Deixa eu ver 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 Uma meia E um pacote de alimento Tá E de moto Não paga Então de moto Você entra de graça Os dois, né Garupa E o guia lá da moto O motoqueiro Então arruma a moto aí Vai Porque vale a pena Hoje é o terceiro dia Gente É muito bom Se eu pudesse Eu ia todos Ontem teve show Da Blitz Vai ter J-Quest É muita banda boa Gente Se eu pudesse Eu ia todo dia Aí ontem Eu tenho o show Tributo a Renato Russo Que ia ser na Praça da República De graça Eu queria ir Eu também queria Só que aí ele não conseguiu Ontem eu já tive que trabalhar E ele não conseguiu Que o cara ficasse pra ele Até mais ou menos Dez horas O cara Ficaria até nove Mas aí não daria tempo De ir Ver o show e voltar Ver o show direitinho Também pra ir Ver meia hora e ir e voltar Também não tem graça A gente quer ir Curtir tudo Mas não tem nada não Acho que se a gente fosse ontem Ia ser muito mais emocionante também Porque Renato Russo ainda é Tipo assim Marcou ainda mais Do que Paralamas Paralamas já foi muito emocionante Imagina um show Com as músicas de Lejão Pana A gente já morreu lá Acho que a gente nem voltaria pra casa Mas a gente vai fazer Gente Foi uma experiência muito boa A gente vai fazer Muito mais vezes isso Esperamos E queremos Porque vale muito a pena A gente volta renovado Pra casa Sabe É bom Muito bom Muito bom Eu tenho que me acostumar mais A sair à noite Eu sempre Em casa Dormindo E acordando Cedo E ontem Eu tava morta Bagasso Mas já valeu super a pena Muito bom Então tá aí gente Eu vou fazer uma bistequinha Já tá descongelada Eu tirei na hora que eu acordei Coloquei aqui na água Uma bistequinha Uma bistequinha assada na churrasqueira Um arrozinho Um feijãozinho E um Vou ver se eu faço uma saladinha de maionese E uma saladinha de alface e tomate Vou ver ali Ainda não sei Mas o certo é arroz, feijão e a bistequinha Então eu vou temperar com o tempero Que eu fiz O temperinho caseiro Esse De tempero Olha lá os temperinhos guardados A venda desse congelado Aqui é açaí Que a gente comeu ontem Eu nunca como tudo de uma vez Ainda tem couve aqui também Não sei Vou ver o que eu vou fazer E limão Temperar com limão Esse temperinho aqui Um pouquinho de sal Então vamos calar a boca Senão a gente não almoça hoje Pra quem não ia gravar Eu já falei até demais Então vamos lá Tchau 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 Pronto gente Meu almoço tá pronto Olha só Arrozinho O arrozinho já tinha pronto Só esquentei O resto é tudo fresquinho Feijãozinho fresquinho Super cremoso Gente me perguntaram aí Um vídeo que eu fiz Que viram colocando Extrato de tomate no feijão Eu amo colocar Extrato de tomate no feijão Gente Dá uma cor E um sabor também Aprendi isso com minha cunhada Não que ela tenha me ensinado Mas de observar Quando era pequena ainda Eu ia pra casa da minha Do meu irmão Eu vi a minha cunhada Fazendo almoço E eu vi ela colocando Um pouquinho de extrato É pouco Não é muito não No feijão E eu achava o máximo E eu adorava o feijão dela Então eu coloco Eu trouxe isso pra minha vida Isso quando eu não coloco O açafrão Porque eu também uso O açafrão no feijão Então ou ele tá mais amarelinho Ou ele tá mais vermelhinho Mas nunca palidinho Então é muito bom Quem quiser aí É uma dica Experimenta Depois me conta Aqui é um pouquinho só Gente De couve refogada Que eu fiz Porque quem mais gosta de couve Aqui somos eu e a Isabela O Ribeiro não come Mas não curte tanto Então eu fiz só um pouquinho Só pra mim mesmo E se ele quiser comer um pouco E a couve Assim é bom você fazer e comer Porque se guardar Fica ruim Aqui tá Minha saladinha de maionese Tem batata Tem cenoura E beterraba E ovinho Hum Tá bem bonito Ovinho caipira Já é minha amarelinha E aqui tá A bistequinha assada Olha que delícia Não tá queimada não Tá gente É porque eu gosto de fazer Bem passada mesmo Então tá tostadinha Ai gente Eu vou espremer um limãozinho Assim Hum Já tô babando aqui E o suco já tá pronto também Agora é só comer Já deve ser meio de 15 Por aí Gente Eu vou almoçar Que eu tô morrendo de fome Oi amores Bom dia Hoje é segunda-feira E é o aniversário Do meu potoco É o aniversário Do Daniel Quatro aninhos de vida Gente Ele ainda tá dormindo Eu não sei Como é que vai ser hoje Festa não vai ter Vocês sabem que a gente Não gosta muito de fazer festa Festa grande Assim Festa Temática Mil convidados A gente sempre faz Uma comemoração Rosinha pequena mesmo Mas eu não sei ainda Como é que vai ser nada Gente Não tem nada combinado Não tem nada 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 O presente dele tá guardado Com certeza Ele vai receber o presente hoje Gente Ainda anteontem Ele tava comentando assim Ai gente Eu quero minha furadeira logo Sabe Que ele pedia Há muito tempo Uma furadeira Que funcionasse Não era qualquer furadeira não Eu acho que nesse kit Tem Tem a furadeira Pelo que eu vi também Ela funciona Então vamos ver se isso é verdade Eu acho que ele vai amar Gente Então assim Ontem eu não gravei mais nada Porque eu também não fiz mais nada Fiquei Tomei banho Depois do almoço Fiquei a tarde toda No sofá No celular Eu lavei uma roupinha ontem à noite Eu tenho que estender agora Então é isso Vou dar uma catada de coisa Ai eu acho que eu tenho que passar a roupa Gente Não tenho certeza não Mas eu vou lá dar uma olhada Eu acho que tem Mesmo que estiver pouca Eu vou passar a roupa E aí vamos O que for acontecendo no dia Eu vou gravar pra vocês Tá bom Então é isso gente Bom dia Já tô tomando aqui meu cafezinho Eu acabei de acordar São oito horas da manhã Agora acordei Umas sete Levantei Acordei mais cedo Mas fiquei enrolando na cama um pouquinho Levantei Já eram umas sete e quarenta Por aí Tô aqui no cafezinho preto E é isso Viva o Niel Viva Viva Um beijo Beijo gente Nossa gente Minha tosse voltou de novo Vou tomar Tomar aqui um limão Vou espremer meu limãozinho Acabei de tomar o colágeno Vou tomar aqui meu limãozinho E vou aproveitar e vou tomar o xarope também Eu acho que por causa da friagem Do dia do show né A gente passou muita Pegou muita friagem Eu não tô acostumada gente Gente muito frio Pra ir e voltar de moto Cara vocês viram que eu tava de luva E mesmo assim Eu coloquei Eu tava igual cebola gente Cheia de camada Coloquei uma calça apertadinha Por baixo Mais uma blusa mais apertadinha Depois outra blusa Depois outra blusa Depois Pra ir Uma jaqueta Daquelas próprias Pra andar de moto Que ela Meio que te protege De tudo assim De chuva De vento Mas querendo ou não Foi É uma friagem Que se pega e lá A gente ficou né Então eu tô tossindo bastante Ontem eu tossi muito Hoje eu tô tossindo ainda Daniel já acordou Já cantei parabéns pra ele Ele tá perguntando pelo presente Eu falei calma O dia não acabou ainda Ele tá ali vendo Peppa Pig Daqui a pouco eu mostro ele pra vocês Eu vesti aqui Essa blusa Que ela tá Olha lá Vem ele Quem é que tá fazendo Quatro anos Quem é que tá fazendo Quatro anos Quantos anos você tá fazendo Mamãe Quatro 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 anos Já tá homem Já é um pequeno Grande homem Olha o tamanzão Deste menino De quatro anos Mamãe Olha só Hoje ele tá tímido Então gente Eu tava falando alguma coisa né Vesti essa blusa aqui Que ela tá toda amassada assim Porque eu tinha colocado ela Em cima do cabe dele Coloquei uma calça Em cima dela Então ela ficou Toda amassada Mas eu vou vestir assim mesmo Porque Eu não tô nem com frio Nem com calor Tô meio termo Uau Eu não tenho assim não Assim É Assim ó Mostra Quatro Aninhos Quatro É assim mesmo Eu tenho É Agora é Eu tenho E se eu ficar de regatinho Eu tô sentindo frio Se eu ficar com uma blusa mais grossa Eu tô sentindo calor Então eu vesti essa aqui Porque ela não é nem lá nem cá Então por enquanto Enquanto eu não tô sentindo calor Que eu sei que daqui a pouco Eu vou sentir Eu vou ficar com ela mesmo Eu já cuidei lá fora Já estendi minha roupa Já botei uns tapetes Pra lavarem Agora eu vou dar Já lavei aqui também A loucinha do café Eu já Agora falta O meu almoço já tá pronto Hoje Aquele almoço de ontem Ficou maravilhoso Gente Muito bom Aquela bistequinha assada Não Então eu tenho Vou passar só um paninho aqui Como eu não tô limpei muito bem a casa Eu vou passar um paninho aqui Ali Ali Na sala Só pra descargo de consciência E tirar uma poeirinha Alguma marquinha de suco De leite Que cai E aí eu vou ver minha roupa lá Se dá pra esperar até amanhã Ou se tem que passar logo Tá bom? Então tá bom Beijo Tchau 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 aqueles copinhos pra colocar brigadeiro de colher, que eu vou fazer rapidinho aqui e é só, e aí agora isso aqui também pra colocar por cima então, ah, aqui tá a torta que eu comprei uma torta de maracujá, porque como eu vou fazer brigadeiro, ia ficar muito chocolate aqui tem muito doce, então um maracujazinho pra dar um contraste, agora vamos correr e trabalhar gente é torta? Música 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 Oi 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 Eita, é uma bola verde, amarelo Dá cor do seu quarto, Niel, olha aí É da cor do seu quarto Gostou, mãe? Parabéns pra você, essa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, essa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Muitas felicidades, muitos anos de vida Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto